Daquele jeito antigo, é? Ihhh! Yeah! Vai! Jorge, eu tô só esperando Jorge, eu vim pra lhe ver Chega mais, mano Jorge, eu tô só esperando Jorge, cadê você? Meu camarada Chega aí, meu camarada Fala aí, meu camarada Chega aí, meu camarada Meu filho, a tia em febre O preço do remédio Vendava no salário Bateu uma revolta Rondei no meu casaco Saí de lá correndo Me deu uma vergonha Nem olho no espelho É fácil ser honesto Quando se tem dinheiro Eu sei, não justifica Cair no desespero Mas nada vai nos separar Daquilo pelo qual Só no tempo de essa vida Vai nos separar Jorge, eu tô só lhe esperando Jorge, eu vim pra lhe ver Jorge, eu tô só lhe esperando Jorge, cadê você? Meu camarada Chega aí, meu camarada Fala aí, meu camarada Chega aí, meu camarada Chega aí, fala aí Um sábado tão lindo E na praça ao lado do bairro Parou um carro estranho Ouvimos um disparo Alguém gritou a tiro Foi uma correria Pisaram em crianças E dessa vez ainda Foi só um lado e falso O som de escapamento O pânico e o medo Que hoje nós vivemos Mas nada vai nos separar Daquilo pelo qual lutamos Nessa vida Nada vai nos separar Da paz que todos nós Estaramos tanto tempo E na praça ao lado do bairro Nada vai nos separar Daquilo pelo qual lutamos Nessa vida Nada vai nos separar Vamos lá Nada vai nos separar A paz que todos nós Estaramos tanto tempo Nada vai nos separar Daquilo pelo qual lutamos Nessa vida Nessa vida Nessa vida Hoje eu tô só te esperando Hoje eu vim Vim pra viver Vem, eu tô só te esperando Vem, vai, cadê você Vem, meu camarada Vem, vai, cadê você Vem, meu camarada Vem, eu tô com clicando Obrigado Obrigado